Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio separando os pirulitos. Aqui temos os pirulitos de várias cores e eu vou ter que separar cada um. Então, bora lá, vamos começar. E quem conseguir deixar o like antes que eu termine, comenta aí o desafio do pirulito. Ok? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, pronto. Olha aí. Parou? Quem conseguiu, comenta aí o desafio do pirulito. E o desafio do velhote de hoje é quantos pirulitos no total a gente colocou no Mega Brigadeiro? Vamos ver quem acerta? Vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com o Mega Brigadeiro. E hoje, galera, é um que todo mundo me pede há muito tempo. E finalmente eu consegui reunir todos os pirulitos que eu encontrei no mercado. E olha aqui o tanto de pacote que encontramos. E só que antes, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, Família Velhote é o meu canal de desafios. E joga Velhote é o meu canal de jogos, que todo dia tem vídeo novo de jogos lá, super legais. Então se inscreva. E meu Instagram, vou deixar aqui na tela, Velhote Oficial. E no TikTok também é Velhote Oficial para vocês lá. Quem gosta de TikTok, me segue lá, ok? E vamos lá. Olha o tanto de pirulitos. Tu acha que vai ficar bom ou vai ficar estranho esse Mega Brigadeiro? Acho que vai ficar bom. Eu não acho que vai ficar estranho, galera. Eu não sei. A gente está pensando aqui quantos que a gente coloca de cada, a gente ainda está decidindo. Porque vai ser, eu acho que pode ser três ou quatro de cada sabor, né? Então ok, vamos lá. Leite condensado, galera. Na verdade, já me disseram que isso aqui não é leite condensado, é uma mistura láctea. Mas, enquanto não temos, vai ser isso aqui mesmo. Porque eu acho que dá o mesmo gosto, dá a mesma consistência de brigadeiro. Então vai ser esse aqui. Porque hoje é um Mega Brigadeiro diferente e estranho, né? Porque ninguém faz Mega Brigadeiro com pirulito. Então, galera, lembrando que se vocês têm alguma sugestão de Mega Brigadeiro para a gente fazer, comenta aí nos comentários que eu vou dar uma olhada aqui. Mandei aí, sugestões de todos os tipos, o que vocês querem ver aqui no canal. E é isso aí, ok? Agora, vamos colocar os pirulitos. Bora lá. Finalmente, desembalamos aqui, galera. E, como a gente falou, a gente vai usar três de cada sabor de pirulito. Então vamos começar. Esse daqui, pelo menos, é o clássico que a gente comia muito na infância, né? Esse aqui é o de cereja, galera. Então, vamos lá. Tem três sem palita. Então a gente já tirou o palito. É só jogar aqui. Então, um. Cadê o outro? Agora, para achar aqui. Não, não é. Esse aqui é de morango. Cadê? Achei. Dois. Algumas situações que a gente tirou e perdeu. Então, dois de cereja. E o último. Cadê? Certinho, sem palito. Ok. Três de cereja. Agora vamos para o de morango. Já estão aqui na mão. Dessa vez a gente se organizou. Vou deixar bem aqui, que é mais fácil até de pegar, né? Então, bora lá. De morango. Comenta aí qual é o seu preferido. Se você lembra de... Da época que... Sei lá. Se vocês já saíram da escola. Qual era o sabor que tinha na cantina. Vamos lá. Esse aqui é de morango, né? Só lembra o sabor do... De cereja. Também. Lá na escola só tinha esse de cereja mesmo. Vamos lá. Próximo. Aqui. Opa. Tá difícil o negócio, hein? O negócio aqui complicou. Então. Dois de morango. E o último. Quer dizer. Foram dois de morango, né? Foram. Tem um terceiro. O terceiro aqui tem um quarto ali, mas... A gente vai usar só três. É porque eu acho que eu tinha tirado de morango e não foi o de cereja. Então. Aí. Tem três de... Três de cereja. Três de morango. Agora vamos pra esse aqui, galera, que é o de tutti-frutti. Ó. Tutti-frutti. Vamos lá. Esse aqui eu acho que é mais fácil de abrir. Ficou nem de infância, galera. Será que o brigadeiro vai ficar com gosto de infância? Pelo menos pra quem já... Quem come isso direto na hora do intervalo. Ou do recreio. Dois. Lembrava que eu comprava, tipo assim, sempre na hora de voltar pra aula, voltava com um bolso cheio de pirulito pop. Saudades. De escola. Também fazia isso ou não? Não gosto na hora tão fã assim. Mas sempre via, né, o pessoal? Então, três de tutti-frutti. E agora temos esse daqui que é de... Cereja preta. Cereja preta. Tem o de cereja e o cereja preta, né? Então, bora lá. Galera, eu vou... Como tá ficando bastante demorado isso aqui, eu vou terminar de desembalar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que tá aqui. Bora lá. Então, pessoal, pra gente não perder tempo, a gente já desembalou todos aqui. Então, cereja preta, já tinha colocado um agora. Dois e três. Agora temos esse aqui de algodão doce, que é metade azul e metade rosa. Então, opa. Um. Dois. E três. Eu não sei se esse mega brigadeiro vai ficar muito bom, mas vamos lá. E por último, framboesa. Um. Dois e três. Aí, agora sim. Agora vamos levar o fogo e ver o que vai acontecer. Como que vai ficar esse mega brigadeiro. Então, aqui está o nosso mega brigadeiro com os pirulitos. E vamos ver se esse aqui vai demorar pra derreter ou não. O que tu acha? Tu acha que demora? Um pouco. Espero que não demore muito, galera. Porque, ó, tem o que? Cereja com algodão doce, com framboesa, com morango, com o que mais? Cereja preta. Cereja preta. Eu nem sabia que tinha... Primeiro, eu nem sabia que tinha dois tipos de cereja. Pra mim, só era aquela cereja vermelha. Mas, cereja normal e cereja preta. Algodão doce, morango e framboesa. Não sei se isso vai sair uma coisa boa daqui. Mas, como que vocês mandaram a sugestão, a gente está fazendo, né, galera? Vamos ver o que que vai sair disso aqui. Vou ficar misturando aqui. Daqui a pouco, quando tiver começando a derreter, eu volto pra mostrar pra vocês como é que está o nosso mega brigadeiro. Vamos lá. Então, pessoal, olha como é que está ficando. O mega brigadeiro está engrossando e os pirulitos ainda estão aqui, galera. Bem resistentes ainda. Nenhum derreteu. Derreteu, está ainda... Mas, o cheiro de chiclete está forte aqui, hein? De tutti-frutti, sei lá. Vamos continuar mexendo aqui, galera. Daqui a pouco, a gente volta pra mostrar pra vocês como é que está ficando a nossa receita aqui. Mas, vamos continuar aí, né? Eu acho que vai derreter daqui a alguns segundos, então. Vamos continuar. Bora lá. Pessoal, o pirulito já começou a derreter aqui, ó. Como é que está isso? Ficou uma cor estranha. Mais escura, porque eu acho que misturou tudo junto e ficou essa cor aqui. Então, está quase pronto. Vamos só esperar derreter um pouquinho mais. E a gente vai dar a nota final disso aqui, galera. Que eu acho que não vai estar muito boa, né? Mas, vamos dar a nota final e ver que nota que vai ser, né? Se vai ser baixa, muito baixa ou não. Meu irmão disse que acha que vai estar bom. Bora ver se a nota vai estar boa ou não. Bora lá. Então, pessoal, está pronto aqui o nosso Mega Brigadeiro com todos os pirulitos. E, ó, a cor ficou parecendo de chocolate, mas o cheiro está muito de tutti-frutti aqui. E aí, vocês teriam coragem de provar isso aqui? Galera, eu não estava querendo muito provar, mas como tem que provar, né? Tem que dar a nota final desse Mega Brigadeiro. A gente está aqui para isso. Então, ó, não derreteu tudo. Ficou uns pedaços ainda de pirulito aqui, como vocês podem ver. Mas é o que tem para hoje, né? Vamos lá. Agora, vou levar para o nosso recipiente. E a cachoeira de Mega Brigadeiro aí, ó. Esse aqui não ficou tão, assim, como um brigadeiro. Ficou meio quase líquido. Sei lá, um brigadeiro de colher, né? Acho que está bom, assim. Coloca mais um pouquinho. Aqui, ó. Resto mais assim. Se eu sentisse o cheiro para dizer, eu comentaria que era alguma coisa de tutti-frutti, né? Mas... Então, está aqui, galera. Hoje não vai ter decoração com pirulito. Está bom, assim, né? Agora, vamos dar a nota final disso aqui. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver a nota final do nosso Mega Brigadeiro de Pirulito. Vamos ver. Vamos ver a nota. Ficou muito, muito doce. Está com gosto, assim, de... É tutti-frutti mesmo. De algodão doce, sei lá. Lembrou algodão doce. Não sei por quê. Só tinha um pirulito de algodão doce, né? Ó. Ficou muito doce. Lembrou algodão doce. E a minha nota... 5. 5. Nota 5, galera, foi a nota para esse Mega Brigadeiro. Agora, vamos ver qual vai ser a nota do meu irmão. E aí? O que que tu achou? Gosto de quê? Realmente muito doce. Muito doce, muito doce. Acho que foi o mais doce de todos. E aí? Que nota que tu dá? Nota 4. Nota 4. Ih, galera, hoje... Eu pensava que ia ficar bom, mas não foi bom, não. Saiu já nota 10, 9. As últimas estavam sempre saindo 9, 10, 9, 10, 9, 10. E hoje saiu uma nota 5, uma nota 4. É, nem sempre fazemos Mega Brigadeiros bons. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.